Quase 279 mil empregos com carteira assinada foram criados em agosto. O resultado positivo ocorreu em todos os setores da economia e em todas as regiões do país. O Brasil abriu mais de 278 mil empregos com carteira assinada em agosto, segundo dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O resultado é positivo em relação a julho, quando mais de 221 mil novas vagas foram criadas. No acumulado de 2022, o saldo é de mais de 1 milhão e 853 mil empregos. No mês de agosto, todos os setores tiveram saldo positivo. O setor de serviços foi o que mais abriu postos, seguido da indústria e do comércio. É o terceiro mês que a indústria continua crescendo. Isso quer dizer que nós estamos retomando o crescimento da indústria, o movimento da nossa indústria, da indústria brasileira. E isso é importante porque traz todo um valor agregado aos nossos produtos e, consequentemente, faz com que a balança comercial brasileira tenha um resultado muito mais favorável. São novos postos de trabalho e mais gente com carteira assinada, como a Maria. Ela, que estava desempregada há dois anos, foi contratada como cozinheira em agosto por uma franquia de fast food em Brasília. É muito importante porque eu sou chefe de família, como sou pai e mãe, então eu não consigo ficar desempregada há muito tempo assim.